Oi, eu sou Isabela Martim e nesse vídeo eu vou falar sobre a cor que promete bombar, que é o amarelo marca texto. Eu vi essa notícia no Instagram da Garotas Estúpidas e eu achei tão interessante que eu resolvi trazer pra vocês. E uma mega coincidência aconteceu, porque eu tinha acabado de ganhar essa camiseta quando eu li a notícia. Já faz algum tempo que a gente tá vendo aí a volta das cores neon que bombaram nos anos 2000. Elas voltaram já faz aí um tempinho, um ano, um ano e meio, por aí. E elas voltaram a fazer muito sucesso em looks inteiros, porque antigamente fazia mais sucesso principalmente em esmalte, maquiagem, alguns acessórios. E aí de um ano pra cá encontramos em vários looks, looks totalmente neons, algumas peças neon. E não é que o neon veio pra ficar mesmo. E quando a gente fala moda neon, vem todas as cores em tom neon. Então rosa, verde, amarelo, azul, laranja, tudo de uma forma muito vibrante. Mas a cor que promete bombar, ela é uma cor específica, não é só o neon no geral. Mas sim o amarelo neon, que tá sendo chamado de amarelo marca texto. E aí eu quero saber, vocês chamam isso daqui de marca texto ou de grifa texto? De qualquer forma, não importa o jeito que você chama isso daqui de marca texto ou grifa texto, eu sei que este tom de grifa texto, marca texto, é o que vai bombar. Os últimos desfiles de algumas marcas super queridinhas já estavam trazendo algumas peças e acessórios nessa cor amarelo marca texto. E ao que tudo indica, essa cor vai fazer muito sucesso na primavera de 2022. Então encontramos aí algumas marcas, como Richard Quinn, Gunny, Stein Goya e outras que apostaram muito em looks amarelos. Tanto em looks inteiros dessa cor, quanto em detalhes, como sobreposições, acessórios, botas, salto, meia, bolsa. E também vamos encontrar essa cor amarelo marca texto em maquiagens, maquiagens mais ousadas. E claro que também nas unhas. Tanto em detalhes, quanto assim, tudo amarelo marca texto. Uma personalidade que a gente já viu usando bastante, essa cor é a Dua Lipa. E a Dua Lipa dita tendência, então o que ela tá usando, a gente também quer usar. E como eu comentei com vocês, essa é uma cor bem forte, bem vibrante, alegre e que combina com todos os tons de pele. Então qualquer pessoa pode sim usar esse amarelo marca texto. Bom, se fosse um ano atrás, eu com certeza iria torcer meu nariz pra essa cor, mas agora eu não posso falar nada, né? Porque eu estou com uma camiseta, inclusive belíssima, que eu ganhei recentemente do meu noivo. Dessa cor amarelo marca texto, ele nem sabia que essa cor ia bombar, hein? E olha, muito fácil de usar. Dá pra você combinar com jeans, com preto, se você é uma pessoa mais discreta. Ou se jogar nas cores, colocar aí uma parte de baixo azul, rosa, roxo. Dá pra brincar bastante com essa cor. Agora, se você é mais discreta ainda, você pode apostar tanto em detalhes nas suas unhas, acessórios, bolsa, sapato. Ou até mesmo algum detalhe na maquiagem, como por exemplo, um delineado dessa cor. Algo assim, vai apostando aos poucos, acessórios, brinco. Enfim, de qualquer forma, vamos ver muito a cor amarelo marca texto. E ela promete ser a cor que vai bombar na primavera. Então aí, o que vocês acharam dessa cor? Vocês usariam esse amarelo marca texto, grifa texto? Me deixem aqui embaixo nos comentários. E antes de sair, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal pra receber vídeo novo toda segunda, quarta e sexta. Me seguir também nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau!